Um 2020, um ano em que ensaios foram complicados, a gente perdeu grandes nomes do cinema, do teatro, da TV, gente que entrou na minha casa e na sua casa por filmes, novelas, séries, gente que fez parte da nossa história. Confira nesse vídeo 70 atores e atrizes que infelizmente faleceram em 2020. Aproveita, deixa sua mensagem, sua homenagem a anônimos e famosos amantes dessa genial história. Aproveita, deixa sua mensagem, sua homenagem a anônimos e famosos amantes da vida. Amém. 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 Não é despedida! É um... Até breve, Até авista, Deus sabe porque, Qual a razão? Aleluia, 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 aleluia Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Mas sim vou poder te dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Amigo, aleluia, 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 aleluia Amigo, aleluia, 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 aleluia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto